Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal. O Sr. Governador já se referiu extensamente na audição de hoje a este relatório sobre a economia portuguesa de 2013 e este relatório, e a classe aponta, corrobora aquilo que o PCP tem dito sobre as terríveis consequências para os portugueses da aplicação do memorando da Troika. Eu vou fazer apenas algumas citações deste relatório, que o Sr. Governador conhece muito bem e que retrata exatamente isto. Por exemplo, diz-se na página 37 que os traços mais marcantes da última década são o crescimento do desemprego, a redução do emprego e a desigualdade salarial, que é a mais elevada da zona euro. Mais adiante, na página 84, diz-se, ao longo dos últimos três anos, a economia portuguesa registrou uma contração do PIB e do emprego de magnitude e duração sem precedentes nas últimas décadas. Mais adiante, na página 97, as remunerações do trabalho caíram, em termos reais, cerca de 10% entre 2010 e 2013. Também na página 97, diz-se, o rendimento disponível das famílias recou em três anos para um nível observado em meados da década passada. Nessa mesma página, no que se refere à situação das famílias com menores rendimentos, a evidência disponível aponta para uma inversão da tendência descendente da taxa de pobreza, dito de uma forma mais simples, para o aumento da pobreza. Depois de tudo isto, e poderia fazer mais citações que se encontram ao longo de todo este relatório, o que conclui o Banco de Portugal e o Sr. Governador? Conclui que no final do programa, e estou a citar, no final do programa de ajustamento económico e financeiro, é possível concluir que foram globalmente cumpridos os objetivos originalmente traçados. Ora bem, o que nós temos aqui ao longo do relatório é o reconhecimento explícito de que ao longo dos últimos anos houve uma profunda recessão económica, que houve destruição de emprego, que houve um aumento extraordinário do desemprego, que houve cortes salariais, aumento da carga fiscal e aumento da pobreza. E perante isto, o Banco de Portugal conclui que o programa foi concluído com sucesso. Lembro-lhe também, relativamente a dois objetivos que foram traçados inicialmente para este pacto da Troika, a questão da dívida e do déficit. Diz na página 89, o raço da dívida pública aumentou de forma contínua ao longo do horizonte do programa, de 94% do PIB em 2010 para 129% do PIB em 2013. E relativamente ao déficit, diz assim, a execução orçamental, excluindo medidas temporárias e fatores especiais, esteve sempre aquém dos objetivos inicialmente traçados. Portanto, a que é que se refere o seu Governador quando diz que o programa foi concluído com êxito, com sucesso e que os objetivos originalmente traçados foram atingidos? Está-se a referir à recessão económica, à destruição de emprego, ao desemprego galopante, aos cortes salariais, ao aumento e ao alargamento das manchas de pobreza. Porque esta é a realidade que vivemos no nosso país. E o seu Governador veio aqui fazer, e tenho que lhe dizer isto frontalmente, o discurso do Governo. Porque o Governo também diz, Portugal está melhor, mas os portugueses estão pior. Ora, não se pode dizer que Portugal está melhor e que a economia portuguesa está melhor quando os portugueses estão claramente piores.